Então, meu povo, é babado, hein? Olha só. O Ítalo já está de pé e mostrou para a Camilinha que o neto estava olhando outros vídeos, meu povo, enquanto ela estava dormindo. A Camilinha, quando acordou, o que o Ítalo contou, ela ficou chocada por tudo isso. E veja só qual foi a reação do neto. Mas, infelizmente, ele não pode ficar na casa, teve que ir embora hoje. E o Ítalo, que fez paredão falso, Bia achou que estava eliminada. Só que o Ítalo contou para ela, quando ela saiu, que era paredão falso. E veja só a reação dela, ela amou. Na tarde, ela vai voltar com tudo. Então, confira o vídeo até o final, deixe sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos conferir o vídeo. Primeiramente. Bom dela para ligar. Bom dela. Estamos aqui só, os que não estão confinados ainda, como é, não. Eu descansei, gente. Quantas horas eu dormi hoje? Hoje eu dormi horas. Hoje eu dormi horas. Tu dormiu, tu dormiu, era uma ou duas da manhã? Não, foi. Não foram muitas horas, não? Não, não. Mas tu dormiu no carro, né? Desde a hora que tu postou aí, tu dormiu no carro. Desde a última história que eu postei, que eu disse que ia dar rolê ou rolê. Eu ia comer no carro. Olha o pano que tá. Vieram o quê? Umas 10 horas? Foi. Umas 10, 11 horas. Então. É, nove e pouco. Foi, gente. Eu dormi muito. Eu já cheguei dormindo de novo. Foi, foi, foi. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 horas. Isso é coisa de bater palmas, gente. Arrasei. Sentiu o faro de comida, não foi? Estão montando ainda a merenda, mas tem um macarrão solto ali com frango. Com frango. Com frango. Tem bolo de cenoura com chocolate aí. Tem... Veja aí. O que você pediu, elas montam. Você chegou na hora que elas chegaram. Olha lá. De Daniele. Na hora que eu sei de Daniele. Vou chamar a Daniele ali. Esse casal tá parecendo que vai, viu, gente? Eu não boto muita fé nos casal, não. Mas esse aí tá parecendo que vai. Eu vou chegar perto deles e pedir os cordão. Dizer que era só pra gravar. Pra não ficar pra mim, amigo. Os cordão. Não, não. Isso não. A avó quer os cordão que a mandou de presente. Olha o meu. Olha, gente, eu amei. Eu tava com um emprestado. Ah, então por que tu não compra? Eu tô começando a ter amizade, gente. Que me empresta as coisas. Se eu usar as coisas, o povo acha que é meu. Então, pra que tá comprando um monte de coisa? Agora esse é o meu. Oi, Daniele. Bom dia. Bom dia. O que vocês quiserem comer, vocês pedem lá e querem a tapioca. Aí faz uma tapioca. Caralho, passada. Olha o presente que ganharam o homem. Eu vou festão, não. Sabe? Por quê? Eu vou ver. É só pra gravar. Eu vou ver. Beleza, dá tipo o meu buchinho. Eu vou ficar financeiro. Eu vou pegar aqui. Eu dormi tão caralho. É o quê? Eu dormi tão caralho. Eita, fica uma bolinha no meio, né? É. Deixa eu ver. Olha ele, linda. Vamos lá, né? Comendo o Magnoly, tô sério, né? Faça, faz o negócio, né? Só o Iberino que tá aqui, né? Quatro dias, essa roupa. Fala o quê? Não, é que eu troco a roupa. Ela troca a roupa, o banho, ela não toma. Ela troca a roupa, o banho, ela tá sem banho. Eita, um bolo de parabéns, né, meu amor? Um bolo limpo, parabéns. Tão singela quando tá com ele. Com o dedo. Acordou gripada, foi? Da fanha? Uhum. Tomou soronto não, a vitamina? Não. A mulher veio. Não quer saber de nada não. Aqui, a vitamina dela. A vitamina, a proteína, o cálcio, tudo. Ó, deixa eu logo avisar, olhando pra ela. Deixa eu logo avisar um negócio aqui a vocês. Se eu ver o que eu vi, que eu vou dizer a ela que eu vi hoje, de você fazendo, eu vou postar igual, viu? Só não vou postar a imagem do Melianto. Cadê ele? Tá lá em cima. Ela dormindo e ela olhando perto de outras meninas, do lado dela, bichão. Ô, que tá com ela? E aqui tem câmera, né? Sim. Se eu pegar você fazendo isso, eu boto na roda, viu? Sim. E aí A confiança é uma mulher Ingrata Entrando aqui no quarto dos confinados É hora de anunciar Quem fica, quem sai Junta todo mundo aqui nessa cama do meu Tu viu? Meu Deus Tu viu mesmo? Sim, você fez assim com o celular, não tá na enquete Meu Deus, que chate isso, vai pra lá Fiz reação Vai lá, vamos E de hoje em diante vai ser o seguinte A pessoa que foi eliminada sai Tem que sair de imediato Toma um café já, já vai embora E depois é que vocês vão sair pra tomar café Tá? Quem sai Vai embora com um milhão Não Não, quem fica Quem fica Fica com um milhão Cento e doze mil votos Quem vai embora Vai embora com trezentos e sessenta e oito mil votos O público escolheu E quem fica É você Vitória Parabéns, Vitória Você fica Ela tá sentindo aqui pra sair Mais de um milhão de votos É sério isso É sério Ela tá fazendo planos Planos Ela ia fazer o meu cabelo Minha unha É pra ser É pra ser É, amém É isso aí Bora, B Vai ser um homem Meu Deus do céu Bora lá Gente, muito obrigada Meu torcedor é pro vermelho Foi uma oportunidade incrível Eu sou muito grata ao Ítalo Por ter Dado essa oportunidade pra mim Pra todo mundo Todo mundo que merece Então quem ganhar Eu tô feliz Mas espero que seja alguém do vermelho E é isso Bora lá, Bia Daqui a pouco eu venho buscar vocês Já tem que ir com as malas? Já tem que ir com tudo Então deixa eu fechar Essa daqui já tá pronta, sim? Nossa, o que é? Minhas cores, minha estrada Cadê a dela? A Vitória A Vitória em choque ainda Então Temos mais uma dinâmica hoje E depois dessa dinâmica de hoje Ficam os três finalistas Vocês vão Vai ficar nós três A gente vai fazer a prova E quem ganhar A gente vai pra Berlinda Ou quem ganhar Puxa uma Calma Calma, calma Aí vocês vão descansar Eu já tei Vocês vão descansar Quarta-feira sem Berlinda E aí na quinta-feira Vamos saber Eu acordei três horas da manhã Tomei um banho Aí ela Amiga, molhou o cabelo Essa hora? Sim Nem pra tarde noite Quando eu saí Eu saí aqui Aí o Eurotá Falei, molhou o cabelo Falei, que horas são Três horas da manhã Descansar Ó, pra vocês verem Tava todo mundo pedindo Pra descansar Agora foi descanso E mais que esse reclamo Então segura o BO A parte de hoje Segurem a marimba Depois de hoje Ela acordou três horas da manhã Aí eu Amiga, tá tudo bem? E ela Amiga, já é de manhã Acorda Falei, a menina Nem tá sol Aí a gente foi ver Era três horas da manhã E ela lavando o cabelo Falei, amiga Pelo amor de Deus Meu trabalho tem sete horas É só essa mala? Bia, sua? E a pequena E eu fechar Acredito que eu não Vou transformar o meu cabelo Vai ter a prova do salão ainda E você vai Meu Deus Não vai estar Ai, eu vou ter que fazer Um papo do cabelo Ai, eu vou ter que fazer Um papo do cabelo É, amiga Três anos, sabe? Hoje E a menina Fica Não vai deixar a cabeça Não vai deixar a cabeça Bora lá, Bia Bora lá, Bia Tudo isso é teu? É, mulher? Meu Deus Teu marido tá aqui Teu marido Teu atual Teu ex Eu não sei Depois que tu vê O que ele fez Vai lá fora Tô brincando Não riu não Não dá muito boa Sua ação não, amor É bom não rir Vamos Bora, Reis Arrasa Já sentiu o truco Acho que eu vou pedir pra sair Se eu for pra uma berlina também Quem pede pra sair, fica Vamos, vamos, vamos Até já, vocês Seu café da manhã, Bia Não vai ser aqui Por quê? Sem grito Você não foi eliminado Isso é um paredão falso A vantagem do paredão falso é que você vai pegar seu telefone Você volta mais tarde Você vai ver seu marido Você foi liberada com o telefone pra fora Melhor pro mundo E você volta mais tarde Indicando duas pessoas pra berlinda Com exceção de Andin Que não pode ser colocado Porque está imune e já tá na final Então você não foi eliminada Sério Tá chocado Mais de um milhão de votos pra você ser a dona do paredão falso Todo mundo de casa já sabia O pessoal daqui também Todo mundo já sabe Por isso que não pode mais ter contato com vocês Gente, não Certo, quando ele falou Aí eu fiz meu discurso bonitinho, né Porque eu achei que tinha dado tudo errado Mas eu não posso nem gritar aqui fora Eu só consegui pular igual uma louca Que óbvio Agora você vai ver seu bó, hein Vai embora agora E volta mais tarde Depois do almoço Tá Tô desesperada Gente, eu tô desesperada Até mais tarde, tá? Eu volto, gente Porque eu vou estar lacrando, viu? Até mais tarde E bora ajudar Botaram a volta com a mala mais pesada Meu Deus Mais tarde ela volta Já indicando duas pessoas pra Berlinda Agora eu quero ganhar Me deixem, por favor Vai, vó, que eu vou te ajudar Meu Deus, tá uma pessoa aqui dentro, né Sabe o gato que tava me amando toda noite Até mais tarde Um beijo Um beijo Solto bem arrumada Bem bonita Dá volta dos que não foram Não é um beijo Eu quero ajudar Música Para chamar meus confinados pra comer Bora lá comer Bora Sabe de uma coisa? Eu acordei muito gostoso hoje Eu tô enchendo um gogobol Eu não tava grávido Espeitinho grande Ou eu acordei muito bonito Ou a inundade Tá mexendo com a minha cabeça Eu acho que acordei bonito hoje É sério? Café que vocês merecem Do jeito que vocês merecem Com pastel, com coxinha, com tudo Com suas frutas, seus pastéis, suas coxinhas Seus enroladinhos, seus ketchup, suas cocas Porque isso aqui na minha terra chama fartura Eu digo fartura, diz o que? Fura Explode Ainda chocada com a votação? Ainda tô chocada Mas vou continuar falando Gente, me tirem Porque dá certo, né? Me tirem também Jogou um sede, viu? Tá tranquilo Dá final já Bom dia, tropa Acordei cedo Já comi E Estou aqui deitado Numa paz Como é que vocês estão? É, tropa Tô mandando aqui agora O corte de cabelo, né, rapaziada? Pra quem não sabe Tô lançando aí agora Mecano Aí tipo assim Meu cabelo tava outro corte, né? E tá uma cor Aí tá crescendo em outra cor Aí tá ficando estranho Mas Quando crescer Você vai ver A nova aparência A nova skin do Neto Hunt Aquele pique Ó Acabei de acordar Pintinho aqui Mas Vai ficar do jeito que eu quero Agora é só deixar que Crescer E fértil Como que a pessoa acorda uma vez E acorda bonito, velho Puta E foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva Ativa o sininho Pra ficar por dentro de tudo Deixe seu like Sua opinião Aí nos comentários E até o próximo vídeo Aqui no canal